Iara Muito dinheiro Mas com o açougueiro Padeiro e quideteiro Iara Ficou com a cara Olha o peixe Iara foi a feira Levou muito dinheiro Não trouxe pra de nada Ficou a favorada A força retirada Não dá pra contratada Mas me batariada É muito lamentada Olha o pequino Iara Tem bom emprego E ganha Muito dinheiro Mas com o açougueiro Padeiro e quideteiro Iara Ficou com a cara Iara foi a feira Levou muito dinheiro Não trouxe pra de nada Ficou a favorada A força retirada Não dá pra contratada Mas me batariada É muito lamentada É muito lamentada Iara Tem bom emprego E ganha Muito dinheiro Mas com o açougueiro Padeiro e quideteiro Iara Ficou com a cara Iara foi a feira Levou muito dinheiro Não trouxe pra de nada Ficou a favorada A força retirada Não dá pra contratada Não dá pra contratada Não dá pra contratada Não dá pra contratada